A Prefeitura de Maceió já iniciou a vacinação das pessoas de 53 anos sem comorbidades e também aqueles que sobraram de etapas anteriores. Nesta sexta-feira, a imunização será ampliada para as pessoas de 52 anos. Os pontos de vacinação de Jaraguá, Justiça Federal e Shopping Espátio e Maceió funcionam até sábado das 9 às 21 horas. Os pontos localizados no Ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho, Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, Terminal Osmã Loureiro e no Papódromo funcionam das 9 às 16 horas. O ônibus da vacina está atendendo hoje na feirinha do tabuleiro e amanhã no mercado da produção das 9 até às 16 horas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.